Obrigado, doutor Valtor Santos. Luciana Eloy. Boa noite. Gostaria de saber quanto tempo demora para uma mãe cidadã americana passar de green card para filha solteira sem filhos acima de 21 anos, que mora no Brasil. Obrigada. Oito anos. Esse é o tempo que está demorando para a mãe que tem green card. A mãe americana que tem green card vai dar igual, mas na verdade... Isso, a mãe americana que tem green card. A mãe americana demora um pouco mais do que a mãe... A mãe cidadã americana passar green card no caso ela fala para a filha. Isso. A mãe americana passar green card para a filha solteira acima de 21 anos está demorando entre sete e oito anos. E, curiosamente, a mãe que tem green card passar para o filho solteiro maior de 21 anos é um pouco mais rápido. É uns dez meses mais rápido. Engraçado. Por que? Por que passa o green card em uma cidadania, doutor Walter? Porque já é maior de idade. Se fosse menor de idade, talvez passasse a cidadania quando a criança vem para cá. Eu vou te dar um exemplo. O pai ou mãe que é americano peticiona para um filho que mora no exterior. A criança vem para cá como green card, ela recebe um green card. Só que quando ela entra e recebe o green card, e ela, vivendo já sob a tutela do pai ou da mãe, que é aquela primeira pergunta, automaticamente a lei vai considerar como americano. E aí você pode fazer um procedimento subsequente de pedir a cidadania. Então, é uma questão da criança que mora fora, que está vindo para cá, ela tem que ser residente e permanente primeiro para depois receber a cidadania. E aí Obrigado.